O Natal vem vindo, vem vindo o Natal. Ó, eles vão fazer a volta e descer de novo, papai. Ah, é? É. Fazer a volta aqui, ó. Eles vão fazer a volta lá, pegar a... Ah, tá, e vão vir pra lá e vão vir dali. É, eles vão descer de sentido o acampamento Medianeira lá. Eles vão fazer a volta. Eles vão depois lá na... Desculpa a palavra. Eles vão lá no sentido região oeste lá. O Natal vem vindo. Vem vindo o Natal. O Natal vem vindo. Ah, eu tô aqui. Me quinta. Sim, cala as mãos. Eu posso descer? Eu vou te descer, vou te descer. Vamos, não, não. Não, não. Não, não, não. Olha, ó. Vindo. Vamos começar a gravar, já. Aqui é alto, dá pra vento. Esse aí é meu. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem.